Fala meus parceiros aí, amantes aí das caçadas de paca, cutia, olha só, o que eu encontrei aqui, esse pé de jacarandá aqui, tem muita fruta ainda em cima, olha aqui ó, isso aqui é o jacarandá, olha pra quem não conhece, esse aqui tá menor, mas esse aqui que tá, já tá grande ó, essa frutona verde, os parceiros aqui esperam nas matas aí cutia, paca, devem conhecer muito bem, olha aí o limpo aqui, o que eu quero mostrar é esse aqui ó, aqui galera, será que tá bom das bichas? Tem um limpo ali debaixo, olha aqui ó, deve ser de cutia, olha lá dentro lá ó, tá vendo aquele limpo lá? Olha aí ó, a trilhezinha, não tá bem feitinho não, mas vem de lá ó, deve ser de paca, e esse comido aqui deve ser de cutia, olha lá, tem outro limpo lá ó, acho que deve ser de paca esse lado aqui, por causa que aqui é mais fechado um pouco, sempre as paca eu gosto de comer de baixo assim de montoeiro, mas escondido, e as cutia nada já, como um pouco, mas não limpo. Então é isso aí meus parceiros, só vou caçar aqui a posição aqui, que é pra mim ficar, caçar um localzinho aqui, é de manhã galera, são 8 e, 8 e 20, e a partir da tarde eu tô vindo aqui, se eu não vim à tarde, mas de manhã, amanhã de manhã, amanhã à tarde eu tô vindo aqui, vai depender também da chuva galera, às vezes a gente marca pra vim, mas não dá certo, fica assim, um bocado de espera aí, quando eu tô perto pra ir já, cai água. Galera, muito obrigado mesmo a todos vocês aí galera, cheguei aos 12 mil inscritos, graças a todos vocês aí que são inscritos no canal, a galera nova aí que tá chegando, muito obrigado mesmo galera, muito obrigado mesmo. Lá na frente, eu acho, eu acho que dá em 25 a 30 metros galera, tava longe, ele ia passando pra lá galera, eu acho que ele ia pra Palmeira de Coco, salve salve galera, é galera, o resultadozinho deu esse aqui ó, uma cutiazinha aí, não é muito grande não, é uma frangota, vou tentar não mostrar muito aqui galera, por causa das críticas aí, que é demais, então é isso aí moçada, o resultadozinho aí do pé de jacarandá. Galera, só queria pedir pra vocês, dar uma força pra esse parceiro aqui ó, caçador bom de mira, se for possível galera, dá uma passada lá, no canal dele, que eu vou deixar aqui, o link fixado, no primeiro comentário, beleza? Se for possível você passar lá, dá uma conferida lá no trabalho dele lá, e dar uma força pra ele lá, se for possível, beleza? Então é isso aí galera, quero deixar mais um salve aqui para José Pereira, lá de Chapadinha no Maranhão, e também para Joselina Pereira da Silva, um salve aí pra vocês aí, quero deixar um salve aqui também especial, pra meu parceiro aí, Marcio Snipe RS, tamo junto aí meu brother, e é isso aí galera, tamo junto, e até a próxima.